Outro plano na visão Poucos entendem qual é a visão Se contradizendo enquanto se perdem pro like Colecionadores de dislikes Fábrica de cheiro ainda faz E ninguém faz Já faz um tempo que eu ando por aqui Tanta gente querendo me ver subir Vem ver como eu tô bem Aceito que eu tô bem E os céus quer bolar Tô pronta pra decolar Tô na subida E ainda vou subir Mais vida ensina Atende-se ao sinai Só observe e vai Observe agora Só observe e vai Só observe e vai Tô na subida E ainda vou subir Mais vida ensina E ainda vou subir Tô na subida Só observe e vai Obe se vai Agora Só observe e vai Só observe e vai Tô na subida Tô na subida Música Tchau. Tchau. Tchau.